Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e nesse vídeo nós vamos falar da busca do Corinthians por um técnico. O timão está perdido no mercado e eu explico porquê. Existe chance de Renato Gaúcho? Eu te conto nesse vídeo. E o Fernando Lázaro, auxiliar, pode ser efetivado? Vamos falar também sobre isso. E nesse vídeo também o Santos se desfazendo de jogadores que eram problemas há muitos anos. Tudo isso nesse blend agora. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos das notícias do mercado da bola e também dos bastidores do futebol, quero dizer que esse vídeo tem o apoio do Jornal Diário do Litoral, nosso querido DL. E você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista e os números comprovam. Esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade, 100% arábica, gourmet, especial. Tem as cápsulas também, peça o seu pelo delivery, reidocafé.com.br. Falando do Santos, já que o nosso patrocinador é o Rei do Café e o Diário do Litoral, que são de Santos, vamos começar então falando do time da Vila Belmiro, que enfim se desfez de jogadores que queria se desfazer há muito tempo. Rodrigão, atacante, e o zagueiro Kleber Reis. Para vocês terem uma ideia, esses jogadores chegaram no Santos, quando eu era setorista do Santos, na gestão de Modesto Roma, que se iniciou em 2015 essa gestão. Então o Santos ficou com esses jogadores até 2022, até 2022, e eles nunca foram titulares e quase não jogaram. Olha só, para você ver, e eu não estou falando só da gestão Modesto Roma não, hein. Passaram outras gestões depois, tá, e passaram mais que dois, três presidentes, e o Santos continuou com esses jogadores, para você ver como que é o nível hoje dos dirigentes que nós temos no Brasil. Agora estão livres no mercado, o Kleber com uma sequência de lesões, vai continuar se tratando fora do clube, para tentar agora seguir a sua carreira. E o Rodrigão é um jogador que tem problemas com a balança, tem mesmo, desde que chegou, e também vai tentar buscar a sorte em outro clube do futebol brasileiro. O Santos também resolveu um problema que faz muito tempo que não resolvi, hein. Quitou a dívida com o Robinho, o André Zueida deu uma entrevista, dizendo que quitou essa dívida, que o Robinho foi legal, que parcelou, enfim, está resolvido o Santos resolvendo pepinos aí de muitos anos, e que esperava, a torcida já esperava há muito tempo, tá. Em relação ao time, perigo, hein. O time do Carilli é o time do Carilli, não ataca. Uma matéria interessante do Jornal da Tribuna, colocou os números ali, que está quase na mesma proporção, o número de defesas do João Paulo com o número de chutes a gol, que o Santos deu na competição. Uma vergonha. Comenta tudo aqui embaixo, que agora nós vamos falar muito do mercado da bola do Corinthians. Vamos começar falando agora da busca do Corinthians por um treinador no mercado. E vamos começar pelo começo. O Fernando Lázaro, existe a chance do auxiliar ser efetivado no cargo? Os torcedores estavam muito preocupados, porque ontem começou a pipocar informação para tudo quanto é lado, que os jogadores estão fazendo campanha, a diretoria está ouvindo e já pensa em deixar o Lázaro no cargo. Eu fiquei ontem, não o dia inteiro, que é um exagero, mas durante o dia eu procurei as fontes para tentar saber sobre o assunto, tentar confirmar essa especulação. Me falaram para mim que não procede, que não foi cogitado. Por isso que o título eu coloquei sem cogitação. Não há ideia hoje do Corinthians efetivar o Fernando Lázaro. O Corinthians está focado em trazer um treinador que venha a ter uma representatividade maior diante do elenco, até se possível que ele seja maior que o elenco. Isso tem muito a ver com aquela frase do Duírio na saída do Silvinho, no pronunciamento da saída do Silvinho, que ele ia corrigir a rota. Enfim, tem muito a ver com isso agora, o Corinthians quer trazer um treinador experiente ou no mínimo europeu, para que os jogadores olhem com outros olhos. Enfim, existe isso hoje no mercado, até pelo sucesso dos portugueses aqui no Brasil. Vamos aguardar, mas pelo menos a notícia que eu tenho é essa, que não tem cogitação do Fernando Lázaro ser efetivado no cargo. Eu sei que o torcedor está na dúvida, tem muita gente que quer saber sobre isso. E tem muita gente que não quer o Fernando Lázaro no cargo e estava esperando por uma notícia dessa. Então já estou dizendo para vocês que pelo menos hoje não existe essa possibilidade. Agora, se vai se arrastar essa busca por técnico por mais duas semanas e ele começar a conquistar resultados, aí eu vou informando vocês por aqui. Mas hoje, fora de cogitação, o Corinthians quer um técnico experiente e lá dentro há quem diga que não há chance nenhuma. Se o Corinthians não contratar um técnico em medalhão, um técnico que seja não maior que os atletas, mas que tenha uma autoridade, que tenha uma experiência, que os jogadores possam olhar de baixo para cima, meu amigo, lá no Corinthians todo mundo fala que não vai dar certo esse elenco não. Enfim, então o Corinthians está focado nisso e por isso a dificuldade também no mercado para encontrar um treinador. Comenta aqui embaixo, você gostaria de Fernando Lázaro? Eu avisei vocês há muito tempo que ele é a escola Silvinho. Ele trabalhou com o Silvinho na seleção, trabalhou com o Silvinho no Lyon, ele montava as estratégias de jogo para o Silvinho também no Corinthians. Enfim, tanto que o Corinthians jogou no 4-1, 4-1 contra o Ituano, fez um péssimo primeiro tempo, foi muito bem na segunda etapa, mas não mudou o esquema. Foi 4-1, 4-1 do início ao fim e fez as mesmas substituições, digo de táticas, a mesma coisa que o Silvinho. Quando ocorreu as alterações, ele colocou o Renato Augusto de primeiro volante. Então não mudou nada, é a mesma coisa. Então você que não quer o Fernando Lázaro, eu também tenho a minha opinião. Nunca fique em cima do muro, acho que não é o momento. Fique tranquilo que por enquanto não está sendo cogitado o Lázaro para ser efetivado no timão. Comenta aqui embaixo, dê sua opinião. E o Renato Gaúcho? Eu já falei para vocês aqui há um bom tempo que não existe mágoas da diretoria do Corinthians em relação ao Renato Gaúcho. Eu até brinco que eu fiquei mais magoado que a própria diretoria do Corinthians. É bom lembrar que a situação não é que não existe mágoas, existe uma cúpula. Mas quem manda mesmo hoje no Corinthians não levou essa situação para o coração não. E se por acaso não tiver ninguém para contratar, existe a chance de cair no colo do Renato Gaúcho. É claro que isso é uma opinião que eu estou dando. Apesar que eu conversei com fontes ontem no Corinthians, dei essa minha opinião. Inclusive uma das fontes até falou, também acho. Então assim, até dentro do Corinthians já começa a se cogitar que pode cair no colo do Renato Gaúcho, mas repito, deixando bem claro, minha honestidade com vocês não tem preço. Não existe nenhuma negociação, pelo menos que eu apurei, tá bom? Com o Renato Gaúcho. Existe sim essa desconfiança de todos nós, porque a situação está bem delicada em relação ao mercado da bola. O Corinthians não consegue fechar com um treinador estrangeiro. Então nós vamos aguardar. Mas em relação a Renato Gaúcho, é bom lembrar que no ano passado ele rejeitou o Corinthians, deixou uma minuta de contrato pronta, tá? Eu tenho essa informação. Inclusive na minuta de contrato, tinha porcentagem de jogadores da base e tudo. O Corinthians vivia um outro momento, fez ali um projeto pro treinador, ele havia dito sim ao Corinthians, depois recuou, todo mundo sabe a história, foi pro Flamengo, também estava de olho na seleção brasileira, enfim, o Renato Gaúcho abandonou o Corinthians de última hora com advogado, inclusive no Parque São Jorge. Não foi pouca coisa o que ele fez não, viu? Isso aí pra mim tem que pesar na decisão. A questão técnica tem que pesar? A questão tática? Sim. Mas eu acho que isso também, né? O ser humano conta bastante e o que ele fez com o Corinthians foi muito grave. Eu sei que o Renato Gaúcho hoje tá dividindo opiniões no Corinthians. Eu, sinceramente, não traria por esse motivo, tá? Simplesmente por esse motivo. Eu acho que ele não merece. O que ele fez foi muito grave. Quem sabe a fundo o que aconteceu, sabe que foi muito grave. Então até dentro do Corinthians, só que a ala maior não carrega mágoas. E se tiver que contratar, e uma opinião que eu tenho, né, até na época que eu ouvi, né, depois que o Renato fez o que fez, já não tinha mágoa já no ano passado, entendeu? E esse ano também não há uma mágoa do tamanho que possa barrar a contratação do Renato pelo Corinthians. Vamos aguardar pra ver como é que anda a situação. Esperamos que o Corinthians contrate um estrangeiro pra que não chegue nessa polêmica, né? Porque a diretoria corintiana, queira ou não, vai ter que comprar uma briga com a torcida se decidir realmente contratar o Renato Gaúcho. Não com toda a torcida, mas com parte dela vai ter que comprar essa briga sim. Comenta aqui embaixo, eu quero ouvir de você, eu vou ler os comentários depois. Você aceitaria Renato Gaúcho no Corinthians? Sim ou não? Comenta aqui embaixo. Perdidos. Assim se encontram os dirigentes corintianos em busca de um treinador. Informação que eu colhi há poucos minutos, antes de gravar esse vídeo aqui, é que o Corinthians hoje não tem um nome definido pra ir pra cima e pra fazer uma proposta pra sentar e conversar. Tudo isso aconteceu após a recusa dos portugueses. Eu havia trazido pra vocês com exclusividade no último sábado que o Corinthians negociava com o técnico estrangeiro. Ontem eu recebi a confirmação que o Corinthians falou com dois treinadores portugueses, o Vitor Pereira e também o Fonseca. E um deles, a fonte não quis me confirmar, qual deles era o treinador que tinha negociações avançadas. Avançadas no sentido que eu digo, não confunda avançadas com encaminhadas. Avançadas no sentido de, já havia ali feita a proposta salarial, tava esperando resposta, discutindo comissão técnica totalmente avançada. Não era nada de início. Ó, vamos conversar, você quer trabalhar no Brasil. Não, já tinha passado disso já. Em três dias de negociação já tinha passado disso. E o Corinthians tava esperando, inclusive, respostas. Mas aí pintou clubes europeus na parada. E esse treinador, que eu não sei qual dos dois é, eu sou muito honesto com vocês, não vou chutar nenhum. O que a fonte me passou, eu passo pra vocês. Não quis me confirmar qual dos dois o Corinthians teve essa negociação mais avançada, porque um foi consulta, o outro foi mais avançada. Mas os dois, né, tem mercado na Europa e um, inclusive, com proposta já no mercado europeu. Então o Corinthians perdeu, esse treinador não conseguiu. É bom lembrar também, gente, que o Corinthians não dá como encerrar dessas negociações com estrangeiros, tá? Pode pintar um terceiro nome e pode, inclusive, o Corinthians, um desses dois nomes, voltar à pauta. E eu não vou colocar um ponto final em nada, tá bom? Vou deixar aqui, no mínimo, um ponto e vírgula aí. Ou então só uma vírgula pra gente depois acompanhar os casos. Mas o Corinthians hoje, hoje se encontra perdido, tá? Em relação à busca de um treinador, não há nenhum nome sequer que o Corinthians vá fazer uma proposta. É claro que essa discussão já tá sendo feita durante a tarde. Eu fiquei sabendo agora há pouco, mas o dia vai se arrastando. O Corinthians pode definir um nome até a noite porque o Corinthians tá com pressa, tá? O Corinthians tá cauteloso, mas ao mesmo tempo tem pressa. Eu já falei pra vocês que tem fontes no Corinthians que me falaram que o Corinthians não pode ficar sem treinador 15 dias que o mundo acaba. Então a diretoria corintiana gostaria muito de resolver a situação essa semana e aproveitar essa parada. Já que o Corinthians não joga no fim de semana, aproveitar essa parada pro treinador já começar a trabalhar. Então o Corinthians corre, tá? Existem nomes, existem nomes, tá? Mas a diretoria tá perdida porque não conseguiu chegar a um consenso e fazer uma proposta pra um treinador. Esse aqui, ó, esse é viável tecnicamente, taticamente, em relação à autoridade que a gente quer sobre o elenco, também os valores. Não combinou ainda tudo isso pra que o Corinthians faça uma proposta pra alguém. Então a gente precisa aguardar agora. Eu acho que essa é a notícia ruim de hoje, tá? Pro torcedor corintiano é que não há nenhum nome. Hoje eles estão perdidos, por enquanto, em relação à busca de técnico. Depois desse fracasso no início aí, na negociação com esses estrangeiros, não que não possa contratar um estrangeiro ainda, a diretoria hoje não tem nenhum nome e está perdida no mercado atrás de um treinador. Comenta aqui embaixo, eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. Não esqueça também de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos embora, rumo a 100k, gente. Vamos lá, ajuda e se inscreve aqui no canal. Não custa nada, faça isso agora, tá bom? Dá uma olhada também no clube de membros do canal Café do Setorista. São quatro planos. O link está aqui na descrição e os planos são cafezinho, café, cafezão e café especial. Você pode participar de vídeos comigo, você pode participar do nosso grupo de WhatsApp. Enfim, assine o clube de membros do canal Café do Setorista. Te aguardo no Café da Fiel daqui a pouco, tá? Aliás, todos os dias, torcedor corintiano, o convite é especial para vocês agora, hein? Café da Fiel, às 18 horas de segunda, sexta-feira, o programa que mais cresce no YouTube, que fala de Corinthians e os números comprovam, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo, até o próximo café. Valeu! Tchau! Tchau!